Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é do desapego porque o amor tá ouço Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Loucura pra ela é normal porque o amor tá ouço Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é do desapego porque eu amo Taúso Loucura pra ela é normal porque eu amo Taúso É a bonequinha chique de nave no rasante Se divertindo casa amiga parando o baile e fã Ela é perigosa, mas também é danada Ela é um docinho, mas também é safada A gata de todas as praias, todo homem deseja Não foca, disposta, que ela tá solteira De coração vazio e de copo cheio Sem ideia pra trocar fica de longe e mantém o respeito Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é do desapego porque eu amo Taúso Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Ela é a cara do crime, ela é a cara do ouro Loucura pra ela é normal porque eu amo Taúso Ela é a cara do ouro, ela é a cara do ouro Ela é do desapego porque eu amo Taúso Loucura pra ela é normal porque eu amo Taúso Ela é a cara do ouro Ela é a cara do ouro Tamo junto, tá ligado?